Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria. Deixei o jogo aqui aberto para ir produzindo nossas peças de construção e aí descobri que eu estou praticamente tomando o lendário GG do Midgame, que é quando você extrapola as suas produções, o seu consumo e não aumenta as suas produções. Então o que está acontecendo aqui? Está acabando o meu combustível e aparentemente a minha manutenção também está caindo por falta de ferro. Por que o ferro acabou? Porque acabou o minério e o minério acabou porque as saídas estão entupidas de pedra. Olha aí que beleza. Tá, vamos acelerar o jogo e vamos lá. Vou ter que tomar cuidado com o meu unit agora porque eu provavelmente vou ter que dar mais um upgrade na plataforma de petróleo. Vou ter que aprimorar ela porque não está dando tempo de chegar o petróleo suficiente para abastecer os caminhões. Então vamos começar esse abastecimento aqui. Começa a carregar o navio e vamos ir com calma agora aqui. Vamos pelo menos resolver o gargalo aqui. Eu acho que aqui o problema maior é esteiras, né? As esteiras estão lentas. Aprimorar e apagar. Eu acho que depois, mais para frente, os desenvolvedores vão colocar um water sorter melhor, tá? Vai ter uma evolução disso aqui. Porque não é possível não. Certo. Aí tá saindo. Aqui tá ok. Deixei um caminhão específico para tirar aqui o material. Às vezes sobra aqui, né? Essa esteira aqui também vamos aprimorar ela. E a gente já pingola aqui a saídinha dela para cá. Aqui ó, já fica junto com essa aqui porque não tô gastando todo o minério do ferro aqui no aço. Já carregou? Só entregar. Tá. Beleza, saiu, voltou a sair minério. Então é só de dar upgrade na esteira já foi meio caminho andado já. Mas mesmo assim ainda tá complicado aqui. Talvez um armazenamento maior fosse ideal. Só que ele não vai caber aqui, né? Só que ele não não vai caber aqui. Vamos despejar. Não adianta despejar porque na saída aqui o buffer tem 468. Hummm... Talvez... Talvez isso aqui resolva o meu problema aparentemente, ó. Se eu colocar aqui um armazenamento grande e a gente espetar ele aqui direto, ó. Ou até mesmo aqui para não atrapalhar muito. Aí eu falo que eu quero minério de ferro aqui, né? Não preciso colocar no manter cheio porque eles automaticamente, se eles ficarem parados com o minério de ferro na caçamba, eles entregam aqui direto, ó. Porque aqui é só para separação. Só que aí eu teria que rejeitar carregamento de produto único. Eles estão aprontando aqui. Já deu upgrade lá? Já. Vamos aumentar aqui, ó. Agora para x8. E vamos voltar para casa ou não? Vamos ver o que tem nessa vila aqui. Ainda não explorei ela. Certo, voltou a produzir. Certo, certo. Saída aqui tá ok. Manutenção caindo, mas já voltou a produzir o ferro. As esteiras do minério de ferro estão cheias. Ok. É... Acho que não faz sentido isso aqui porque agora, como ele fica travado a saída aqui, ele só não joga o minério que... Que tá travada a saída, né? Então não faz sentido. Então a gente deixa só aqui. Caso eles fiquem cheios do minério de ferro, eles despejam aqui, ó. O minério de ferro. Não precisa colocar ali não para rejeitar carregamento único. Tá? E o combustível indo para o saco, né? O combustível é a manutenção caindo. Então, ok. Voltou aqui. É... Meu cobre tá ficando vermelho ali também, a produção. O que tá acontecendo aqui? Me parece que é o mesmo problema. Eu até coloquei um armazenamento maior aqui. Vamos dar um caminhãozinho aqui também, para remover aqui o excesso. Aqui eu poderia até fazer a mesma coisa também, né? Coloca aqui um carregamento da granel aqui do ladinho. Espeta ele aqui. Apaga. E a gente coloca aqui para aceitar minério de cobre. Como é que tá essa escavação aqui? Por que tá saindo tanta pedra daqui? Ih, tem um degrauzinho aqui. Aí, vê se assim melhora. Beleza, eu coloquei ele aqui para aceitar carregamento único, mas não tem problema. Caso tenha só cobre e eles não tenham onde despejar, ele despeja ali nesse aqui, ó. No armazenamento de cobre, tá? Se colocar manter cheio, é melhor não. Tipo, deixa assim, que aí automaticamente eles vão procurar um armazenamento onde tá pedindo cobre, que no caso é só esse aqui. Carvão tem, minério de cobre tá faltando mesmo, ó. Agora vai voltar a produzir, certo? Como é que tá aqui? Ih, caramba. Ó, escória aqui, ó, travada. Vamos dar um caminhãozinho para tirar a escória também. Deu certo aqui o combustível? Parece que deu. Parece que deu, porque diminuiu bastante a quantidade de caminhão sem combustível. Borracha tá ok, só que tem um problema. Ih, caramba, deu uma doença, tá pegando o povo. Mas tudo bem, tem trabalhador sobrando. Temos um problema quando dá esse upgrade aqui. Aí atualmente tá consumindo 3.2 de unit. Precisamos ir atrás de unit. Eu já tô com o decreto de muita comida feito, então eu tô ganhando mais 2.5. Então a muita comida não tá nem pagando a estação lá de petróleo. Então quais são as maneiras da gente conseguir dinheiro no jogo, né? Tá aqui, ó. Comida, eletricidade, água, bens domésticos e hospitais. A água tá zero por quê, meu amigo? O que que tá acontecendo aí? Esgoto. Tem esgoto demais. Aprimora aqui. O que que tá acontecendo aqui com o meu esgotão? Tem cloro. Tem tudo. Tem saída. Ah, aqui ó o que aconteceu. Eu não tô usando o gás natural ainda pra nada, então por enquanto eu vou ter que queimar ele. É mentira, eu tô usando aqui, né? Vamos cancelar esse aqui então e trazer pra cá o gás natural. Quanto ele que tá produzindo lá? Dá 7.5. Nossa, é muito mais do que eu preciso. Vou ter que queimar. Ou o gás, tá? O gás. 48 por mês ele queima. A gente pode até colocar uma verificação e levar pra lá o excedente. É, passamos assim então, ó. É que tá ruim de passar pra lá o material, né? Mano, deixa assim aqui. Só queima só. Aí o dinheiro não aguenta mesmo, né? Aproveitar esse episódio pra resolver esses problemas, porque... Não adianta nada meter a Judite lá e... E a base dele gringolando. Pronto. Depois a gente faz um carambolê aqui pra resolver isso aqui. Mas por enquanto eu preciso detonar isso aqui. Aí outras formas agora... Agora tem água, né? Água mais 1,5. Eletricidade mais 1,8. Comida mais 1,5. Aí temos saúde e bens. Então pra eu entregar saúde... Eu precisaria fazer isso aqui, ó. Precisaria montar isso aqui. E aí eu vou gastar umas peças de construção, né? Mas não vai ter... Mas na verdade, vamos focar aqui, ó. Primeiro nesse aqui, ó. Que é... Suprimento 1. Então ele tá trazendo... Aqui... Pra produzir o desinfetante e aqui pra produzir com plástico e aço os equipamentos médicos. Vamos ir construindo na mãe aqui, então. Constrói essa aqui, essa aqui... Essa aqui é a mesma? É. Essa aqui... Essas esteiras... E esse cara aqui. Aí tudo que entra neles aqui tem que pagar também, né? Seria basicamente isso aqui tudo, ó. Certo. Só que eu ainda não tenho uma produção de etanol específica pra isso. Eu tenho lá uma produção de etanol. Mas gasta pouco. No caso seria aqui 4,5 de etanol. Mais 3 plásticos. Aqui tem uma pedida de plástico. Já já eles começam a trazer. Vamos lá. Vamos movimentar. Mais 2,31 por mês. Ah, já deu já, né? Meu plástico tá inacessível. Vou puxar esse cara aqui um pouco mais pra trás, ó. Tá vendo? Tá sobrando... Álcool aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos mudar aqui. Delete isso aqui. Apaga. Pronto. Mudar isso aqui. Deixa eu colocar aqui uma... Bom, aqui vai ficar assim mesmo, né? Então vamos pôr um armazenamento 2 aqui. Assim. E eu puxo pra cá. Assim. Com isso eu já começo a armazenar etanol. E aí eu ponho aqui pra esvaziar. Alguém vai vir pegar esse etanol em algum momento. Porque tá travada aqui toda a produção. Aí eles ganharam acesso ao plástico agora. Eu só preciso colocar um armazenamento de fluido aqui. E puxar pra cá. E aqui eu quero o cloro de novo. Enter shape. Pra eu ganhar acesso ao plástico ali de novo. Vou voltar lá. Que é o basicão, né? E aí esse aqui vai produzir suprimentos médicos. Dá pra botar um elevador pra tirar daqui de dentro? Seria esse aqui, ó. Abençoado sejam os elevadores. Vira pra cá. E aqui, certo? Aí o que tá faltando aqui? Já tem plástico. Falta só o etanol. E pra fabricar esse aqui, falta o aço. Onde é que tá o armazenamento do aço? Tá aqui. A obra já voltou normal. Aparentemente o ferro tá subindo. 2,8 centos. Aí com isso eu consigo disponibilizar pro lado de cá, pelo menos. Um pouquinho de equipamentos médicos. Deixa eu copiar esse elevador aqui, que ficou bonito. A gente vira ele pra cá. Só que tá ao contrário, né? Aqui é a saída. Aqui pra cá. Acho que é isso. Acho que é isso. Tá, só falta o etanol. Se eu fizer a judite eu consigo produzir uma quantidade absurda, né? Desses materiais. Mas por enquanto vamos focar aqui em manter pelo menos o unit positivo. Já tá, né? Já faz um tempinho já que tá. Beleza. Isso aqui eu tenho que manter pra... Talvez eu possa até desligar esse impulso aqui, ó. Ó, o combustível eu consegui resolver. O ferro, aparentemente também, tá resolvido. O cobre, ao que tudo indica, também tá resolvido? Parece que sim. É, tá dando umas travadas aqui, ó. Porque encheu de escória aqui. Eu ainda não tô despejando escória diretamente. Logo mais vamos fazer o contrato da escória por água ácida. Vamos só espetar a judite aqui pra ver como é que ela vai ficar. 750 de população precisa. Tá. Ela fica mais ou menos nessa posição aqui, acredito eu, porque as entradas são ali, ó. Aqui, ó. Porque aqui são as entradas, né? Então, eu preciso do módulo de carga de 8. Eu acho que a posição é essa aqui, ó. Porque aí vai os módulos de líquido aqui, ó. Depois ainda tem o G, né? Não, é um pra trás ainda, ó. Tá vendo? Por isso que é bom primeiro colocar o módulo e depois colar a judite nos módulos. Tá vendo que aqui já tá errado. Eu já tô pesquisando, creio eu. Como é que tá aqui a pesquisa? Esteira de transporte. É isso mesmo. Módulo de carga lá em cima. E aí... Produção de salsicha, né? Que eu acho que tá travada. Inclusive, eu acho que tá travada a minha produção de... Deixa eu arrancar aqui a judite. Sai fora. Tá travada mesmo, porque eu não tenho... Eu preciso queimar isso aqui, ó. Tá vendo? Tá travado. Não tá produzindo nada de carne, porque eu não tô utilizando as sobras. E as sobras... Posso queimar, posso transformar em gás e composto. Vou queimar. Vou botar ele aqui assim, mais ou menos. Aqui, ó. E aqui nós vamos queimar. Pronto. É pouca coisa também. Porque eu não tô produzindo carne. A proteína tá toda parada. E aqui estamos com um problema. Olha, isso aqui é bem estranho, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos espetar uma verificação pra cá de volta. Que aí ele pelo menos divide o lado de cá. Talvez seja a falta de água aqui, ó. Não, não é. É fertilidade. Esse lado aqui o fertilizante entra primeiro. Tá explicado. Por que que tá acontecendo isso? O fertilizante não chega na outra ponta. Vamos deixar assim por enquanto. Depois que tiver tudo fertilizado, aí tira daqui. Agora temos carne. Aí, essa carne... Ainda não tem onde espetar ela, né? Vou colocar ela... É provável que eu vou expandir pro lado de lá, né? Não tem porquê. Não tem porquê eu expandir pro lado de cá. Aterrar ali. A água tá dando conta agora. Tudo certo. Vamos fazer mais um desse aqui. E aqui é carne. Pronto. Mais uma fonte de alimentação. É, o combustível realmente resolveu. Aparentemente também eu não preciso mais do impulso aqui na água. Porque o excedente da produção do petróleo tá constante e tá mantendo a água aqui no retorno aqui. Tem esse retorno de água pra lá. Vamos ver como é que tá desse lado aqui agora. Aparentemente tá faltando areia. É, tá faltando mesmo. Tá parado aqui os caminhões. Será que aqui é tudo areia? É um bancão de areia aqui? Vamos descobrir agora. Vamos descobrir agora. Bom, aí depois... A gente pode tirar areia daqui também. E aí vai tirando. Pronto. O que não falta é espaço pra vocês tirar areia. Divirtam-se. Planta bloqueada devido ao minério. O que tá acontecendo aqui? Tem água. Ah, não tô gastando os tijolos mais, né? E se eu trocasse esse aqui por quadro pequeno? Que aí eu poderia dar tijolos também aqui. E aumentaria o meu rate aqui produtivo. Só por enquanto. Aproveitar que tem, né? A gente faz assim. Um, dois, três, quatro. Paga tudo. Aqui eu peço blocos. E aqui eu peço tijolos. E aí tudo isso vem pra cá. Será que deu ruim aqui? Tem que primeiro fazer esse aqui. E depois conectar aqui. Vamos aqui. Ah, não. É isso mesmo. Já que tem tijolos parados lá. Vamos usar. Ó, os blocos chegaram. Só não tava marcado pra manter vazio aqui os tijolos. Essa plantinha de tijolo aqui é vagabunda, sem vergonha. Ó, o cobre entupiu. Certo? O ferro... Do começo eu tô falando... Comparação ao começo do episódio, tá? Que a gente tava sem... O cobre caindo, o ferro acabando. Então, isso que é importante, ó. A peça de construção 2 entupiu. A gente poderia até... O aço tá subindo 1.2. O que que tá acontecendo com a minha fabricação de aço? Só é lenta mesmo. Só é lenta. Pra ela ficar boa, tem que ir lá pra siderurgia. Lá onde a gente vai aprontar aqui, né? Pra minha fabricação de aço ficar boa mesmo. Teria que trazer pra cá. Sei lá, a gente poderia já começar... A desenvolver a parte da siderurgia aqui, né? Faça a mesma coisa que o lado de lá, só que o lado de cá. A ideia era usar essa parte aqui mesmo, ó. O que que a gente precisa aqui? A gente precisa transformar... Deixa eu ver. Seria a função refrigerada 2, né? Fornalha de oxigênio primeiro, pra transformar em aço fundido. E aí 48 vira 24. Vamos lá. Acho que o ideal seria um 5, né? Seriam 5 fornalhas. Seriam 10 fornalhas total pra dar conta da produção de tudo isso aqui. Só que eu não posso trazer pelo mesmo canal de fundição. Basicamente seria assim, ó. Pra trazer os dois pelo mesmo local. E ainda dar um espaço pra retirar o material lá pra baixo. A ideia é mais ou menos essa aqui, ó. O objetivo é ao contrário. Aqui, ó. A ideia seria mais ou menos essa aqui. Só que... É isso mesmo. Tipo isso aqui, ó. Eu nem precisava mexer com isso aqui agora, tá? O aço tá dando conta... É... Meio que dando conta, tá? Atualmente. Porque eu tô produzindo peças de construção 3 aqui, ó. Ele tá até travado aqui, ó. Sabe o que que eu tô mexendo ali agora? O que que tá travando aqui que não tá produzindo? É peça de construção 2, ó. E a peça de construção 2? Eu preciso da peça de construção 1. E a peça de construção 1? Por que que não tá chegando a peça de construção 1 aqui? Ah, os blocos. Entendi. Hum... Acho que a receita só tá com... Vamos mudar aqui a receita aqui pra ir com tijolos também, ó. Por isso que travou. Pronto, resolvido. Aí, ó. Resolvido. Tá parado aqui, não é por causa do aço, não. Mas já fica ali a ideia, né? De mais ou menos como é que eu posso fazer isso aqui. E aí seriam 5 de cada lado. Mais ou menos isso aqui, ó. Ah, é verdade. Eu não posso pôr 2, um do ladinho do outro, né? Na verdade, eu posso sim. Só eu dar aquela roubadinha assim, ó. Pronto, certo? E é 2. E deixar um espacinho do lado, ter que entrar o oxigênio, né? E sair o... Se eu inverter, assim... De qualquer maneira, vai ficar 2 virado. Então é melhor manter tudo pra um lado só mesmo. 2, 4, 6, 8... Filha da mãe, 10. Basicamente isso. Aqui pra parte da siderurgia, né? E aí a gente mantém as saídas aqui com... É, o que entrar aqui vai sair metade aqui. Perde metade do material. Ah, esse aqui ele não copiou. Não copiou nem aqui nem aqui, ó. Maledito! Aí, agora foi. Aí, é isso. É, aqui a gente já começou a esboçar de alguma coisa, né? O ferro parece que... Resolveu. Comida tá de boa. Aqui também tá de boa. Eu preciso de quantas peças de construção pra judite? Fora a judite, ainda temos que resolver o problema do... Da água ácida, né? Transformar ela em fertilizante. É, o minério do ferro ainda tá... Tá sofrendo aqui pra ser extraído. Mas pelo menos agora não tá travando mais. Ah, estão removendo aqui, ó. Peraí, deixa eu puxar pro lado de cá isso aqui. Puxa pra cá. E para de extrair aqui. Aí. Bom, assim é melhor. Borracha tá devagar e sempre. Eu preciso esperar a pesquisa. Tá, vamos ver o que aconteceu aqui que ainda não produziu nada. Só falta o aço. Eu acho que não tem nada marcado aqui pra disponibilizar. Porque tem aço aqui, eu posso levar pra lá. É que ele aqui tá marcado no manter cheio. Pra gente disponibilizar ele. É, eu posso deixar ele no normal. E aí só os que tem manter cheio vão vir pegar. Eu coloco no manter vazio. E aí ele vai levar pra todos os lugares onde tem armazenamento de aço. Inclusive já veio até pegar aqui, ó. Era só a configuração de manter cheio que tava me atrapalhando. Caminhões parados aqui, ó. Que aí estão marcados pra despejo de areia. Só que no caso eu não tenho nenhum local disponível pra despejo de areia. A não ser esse próprio cara aqui, ó. Só que ele não vai despejar porque entupiu a areia e entupiu o calcário. Por isso que eles não estão conseguindo despejar aqui a areia mais. Então vamos colocar pra despejar a areia quando não tiver mais onde colocar. Fazer o quê? Visualizar o terreno lá, pô. Aí automaticamente eles vão pirulitar daqui, ó. Já foram embora. Ah, o que aconteceu aqui? Água. Hum, não tá chegando carvão aqui a tempo, hein. Vou ter que fazer uma esteira aqui. Porque isso aqui não pode parar de jeito nenhum. Tem que puxar um esteirão pro carvão aqui, ó. E essa extração de carvão também não tá boa. Eu vou fazer uma rampa aqui. E eu extraio de baixo pra cima. Eles estão pegando muito material errado aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Mandar eles limpar aquela área ali. Enquanto ainda tem carvão armazenado por aí. Mandar eles limpar aqui. Fazer a rampinha de descida. E aí eu vou colocar eles pra escavarem aqui, ó. Nessa altura aqui. 13, né? Menos 14, vai. É, menos 14, tá bom. Deixa eu só eles limpar a rampa de descida aqui. Porque senão vai atrapalhar os caminhãozinhos, né. Mas aqui é rapidinho eles tiram. Ó, falar nisso, eles... O que que eles não conseguem despejar aqui? Sempre a rocha, né? Deixar o pequeno ainda aqui o armazenamento. Ô, louco. E a esteira? Também a esteira... Mano. Ai, meu Deus. Esse negócio da esteira 2 é a única que supri a demanda da retirada. Tem que ficar esperto também, viu? A esteira 1, ela não dá conta de esvaziar o suficiente pra... Pro carro, pro caminhão despejar. Já morreu tudo meus franguinhos. Morreu tudo. Só tem 92 aqui. Tá, falta de carvão, tá? Falando nisso, já vamos puxar a esteira pra ligar lá direto. Peraí, deixa eu copiar esse cabra aqui. E aí nós vamos levar ele... Linha reta? Linha reta. Segura o shift e vai. Bateu em algum lugar aqui onde não deveria. Aí. Passou. Aí essa ponte aqui não vai adiantar muita coisa se eu fizer isso, né. Vai dar problema em algum momento, mas quando chegar esse momento a gente resolve. É aqui, por enquanto. Já constrói. Elevador granel. Acho que não vai dar pra pôr o elevador aqui, né? Não dá. Então vai ter que entrar direto. Entrega rápida. Preciso aprender a não passar coisas com 2 de distância da frente das entradas. Ué, isso aqui no fertilizante. Achei que eu tinha construído. Olha, eu não construí nada aqui. Pronto, vamos voltar lá agora. Olha, já limparam toda a descidinha. E agora vamos botar pra extrair carvão igual gente grande, ó. Menos 13 aqui, ó. Falei, né? Pronto. Eles vão descer por aqui. Extrair carvão agora em linha reta pra lá. Talvez eu coloque até mais algumas escavadeiras aqui. Porque tem 9 caminhões. Vou colocar mais 2 escavadeiras. Onde é que tinha 11 aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. E vamos tirar aqui uns 4 caminhões. Tem caminhão demais lá. Vamos remanejar aqui um pouquinho pra dar conta. Pronto. 5 escavadeiras e 10 caminhões no carvão. Então tem que aprimorar nessas esteiras aqui que tá tudo MK1. Entendi. Entendi. Eles tão trazendo de fora aqui, ó. Como aqui eu coloquei pra separar a pedra, eles tão trazendo pra cá também, ó. Daqui dessa área. Aí tá atrapalhando o carvão. Então façamos o seguinte. Vamos colocar uma rota de atribuição pra esse cara aqui, ó. E aí é exclusivo agora. Só quem trabalha aqui dentro. Aqui, ó. Aceitar apenas atribuído. Pra essas cargas erradas não ficar me atrapalhando. Porque aqui o carvão é muito importante. Ó o buraco já. Aqui, na verdade, a gente pode até fazer diferente, tá? Como eu já comecei a escavar aqui, ó. Eu posso remover isso aqui. Eu não sei qual que é a profundidade aqui, mas eu já posso começar a descer também pra cá, ó. Né? Porque aí em vez de cavar em linha reta, eu já vou descendo de novo. Pronto, ó. Parou de ficar entrando pedra aqui, ó. Minha reserva de carvão já tava na metade já. Dá pra ver aqui a barrinha aqui embaixo, ó. Tá vendo? Você vê de todos os seus armazenamentos o quanto tá cheio. Então, atualmente, eu consigo armazenar mais ou menos umas 24 toneladas aí de carvão. Temos suprimentos médicos, hein? Vou botar uma clínica aqui. Pode ser aqui. Tá numa gripe leve atualmente, ó. Vou mandar trazer pra cá os suprimentos. Aí, qual que é a minha... Qual que é o ideal? O ideal é que você só libere os suprimentos médicos durante a necessidade. Tá? Esse é o ideal. Atualmente, eu tô tomando aí... É... Falta dois meses, talvez você tenha até umas informações a mais ali, ó. Tem mais dois meses restantes de uma gripe leve. E tô tomando menos 8 de saúde. Né? Então, qual que é a dica que eu dou pra vocês? Mas aí, você tem que prestar atenção. Você pode desabilitar o impulso de saúde. Tá? E você só deixa pausado. Esse cara aqui, né? A entrega dos suprimentos médicos. Pode até colocar a prioridade máxima, não tem problema, não. E você deixa ele pausado até você ver que ficou vermelho a sua saúde. Aí, na hora que a saúde fica vermelha, aí você tira. Tá vendo? Já tá começando a consumir. Só que tem um detalhe. Se você ficar fornecendo os suprimentos médicos, vai ficar gastando. Tá? Tá vendo? Olha lá. A saúde foi pra 22 agora. Vai ficar gastando. É... Principalmente lá na frente, o suprimento médico 3. Aí... Aí eu digo pra você. Pausa o suprimento médico 3. Você pode deixar o 1 entregando sem parar. Mas o 3 é um pouco mais complicado. Aí o 3 você pode deixar ele sem parar depois que sua base, sei lá, tem 10, 15k de população. Mas do contrário, usa só na necessidade mesmo. Só pra parar de tomar aquelas pauladas de perder 200, 300 de população. Quem vai resolver isso pra você é esse cara aqui. Então, por enquanto, vamos só pausar ele. E aí a saúde ali vai voltar de novo pra baixo, né? E aí eu vou tirar aqui o impulso de saúde, ó. Vamos ver pra quanto vai minha saúde no próximo mês. Foi pra 6. 6 ainda é positivo. Tá vendo aqui no gráfico aqui, ó. Eu tô atualmente com mais 28 de saúde. Né? O base, mais a água e mais os alimentos. Tá faltando 1 de alimento, né? O total é 12 de alimentos. Só tá dando 8. E tô tomando menos 21 de poluição do ar. E poluição de veículos, né? Poluição de veículos a gente resolve trocando o combustível pra hidrogênio. E poluição do ar a gente resolve muito utilizando esse cabra aqui, ó. Aqui, ó. Purificador de exaustão combado com a bomba de injeção de gás. Os dois juntos levam a sua poluição do ar aí no late game pra, sei lá, 3, 4, no late game. Certo? Aí você fica de olho, né? Tem que ficar de olho na doença. Apareceu o vermelhinho ali, vai lá e ativa. Você vai tomar a primeira paulada. Ó lá, tá vendo? Agora, ó. Menos 3. Tá a doença rolando, provavelmente. Ou não. Não, não tá. Ah, tá. O que aconteceu? Passou a produção de saúde, né? É... Por causa dos alimentos. Diminuiu os alimentos. Eu vou ter que deixar o impulso 1, então. Não vai ter jeito, não. Eu tenho como pagar. Mas o 2 eu já não preciso mais. Vocês entenderam, né? Veio aquela gripona braba, ativa os suprimentos médicos. Do contrário, deixa ir armazenando. Né? Porque trocar suprimentos médicos por Unity não é um bom caminho. Tá? Não é rentável. Agora, trocar, por exemplo, os eletrodomésticos, né? Que eu ainda não fiz. Aqui, ó. O eletrodoméstico. Aqui, ó. Vidro, aço e madeira. Bens domésticos. Aí você troca ele por Unity. Esse aqui só serve pra isso. Tá? O bem doméstico. Se você quiser produzir bastante Unity, é isso aí. Aí depois tem o foguete, né? O foguete também produz Unity cada lançamento. Mas isso aí é lá no final. Eu acho que tudo que tinha pra ser resolvido, tá resolvido. E deu praticamente a quantidade que eu precisava de material pra fazer a Judite. Só que eu só posso utilizar ela quando eu tiver 750 de população sobrando. Mais a população que vai nos... Aqui eu vou ganhar uns 150 de população depois que eu deletar tudo isso aqui. Volta pra mim uns 150 de população. Então tá faltando aí mais ou menos uns 200 de pop pra eu poder botar a Judite pra funcionar. E aqui já tá acabando o espaço já. Aqui. Aumentar a área de despejo aqui, ó. Assim, ó. Beleza. Os caminhões tudo parados ali, ó. Esses caminhões parados aqui... Eles estão atribuídos a alguma torre? Não. Ah, então é por isso que eles estão parados. Ó. Combustível verdinho. Tijolo sendo gasto. O ferro encheu o buffer. O cobre, o buffer tá cheio. O vidro tá cheio. Peça de construção sendo produzida. O aço tá ali mais ou menos, né? Peça de construção 1. Gastou bastante, né? Por que que eu gastei tanta peça de construção 1? Porque ela é basicamente... Ah, é que tem prioridade pra fora na produção aqui, ó. De peça 2. Encheu a peça 2. Que no caso aqui já tá cheia. Aí o que sobrar vem pra peça 1, o excedente, tá? E peça 3 tá sendo fabricado. Porque aí vai o aço nela. E o aço... É, o aço tá gargalado, né? Manutenção já tá de buenas. Eu acho que eu vou separar... Liberar mais uma manutenção logo. Porque aí quando eu for mudar pra lá... Eu já quero mudar já com a montadora robótica. E aí a gente... Tira um monte de... De coisa aqui. Porque com a montadora robótica eu consigo fabricar de uma vez... Tem uma receita de aço pra... Pra partes mecânicas, se eu não me engano. É, tem uma receita de aço pra partes mecânicas que ela é mais... Eficiente, digamos assim. Eu acho que se eu não me engano é. Ela é mais eficiente. Senão não estaria liberada no late game, né? Pronto, com isso aqui eu deixo minha manutenção de novo em 100%. Minha manutenção... Aí, pronto. Tudo estabilizado novamente. Né? Bem diferente como começou o episódio. Eu acho que eu já vou colocar mais um assentamento aqui. Pra começar a subir a população de maneira orgânica. Aí demora pra construir. 200 peças e 240 de vidro. Eu descobri lá a cidadezinha. O que ela tem de bom? Ela tem os contratos de petróleo. Esse contratinho aqui é bom, viu? Ouro por petróleo. É bem rentável. Porque a quantidade de ouro que tem no mapa... Dificilmente você vai utilizar completamente esse ouro aí. Esse contratinho aqui é bem legal. Tem mais alguma cidade pra encontrar. Tem uma lá no fundo. Só que eu preciso passar por alguns locais antes. Vamos matar esse espirata logo. O espirata tá resolvido. Beleza. Equipamentos médicos. Saúde ok. Tudo certinho. Reestabelecemos o status quo nesse episódio. E aí quando voltar no próximo, provavelmente construção da Judite. Porque já vai ter terminado as pesquisas. Tem quatro pesquisas na fila. O depósito de carga três. É esse aqui. O brabo. Só que pra liberar ele eu preciso de equipamento de laboratório Ultimate. Que é só depois dos chips. Do microchip. Mas se eu não me engano, esse aqui a gente consegue evoluir ele. O três aqui. O seis na verdade. A gente consegue evoluir ele pro oito. Então não tem problema usar esse aqui não. E aí já vai liberar os mega veículos também. Que usa manutenção dois. Beleza. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no... Ah, essa daqui é essa receita aqui ó. Superfície dourada. Que usa ouro pra fazer. Ela é só pra quem... Comprou o supporter pack lá. Alguma coisa assim né. Que aí tem aqui a tumba dos capitães também. Dos capitães. E isso aqui é só pra quem comprou a DLC. Tá? Esses dois aqui ó. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.